Hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro, uma noite grave. Num texto publicado em Outras Palavras, há algumas horas, poucas horas, nós fizemos um balanço dos resultados do primeiro turno das eleições que são muito dramáticos. Em termos de desgaste das bancadas mais à esquerda e de avanço, de transformação do Congresso Nacional, que era uma casa de horrores, fisiológica e já corrupta, numa mesma casa de horrores, acrescida agora de uma bancada de extrema-direita. E nós debatemos também, começamos a debater as causas do resultado de ontem, resultado que também confina as forças mais de esquerda ao Nordeste, ao Nordeste que funcionou como uma boia salvadora diante de uma catástrofe maior e que especula sobre as causas desse resultado. Tem uma especulação principal. A partir de um conjunto de erros muito graves, Ciro Gomes e Fernando Haddad, em especial, criaram uma situação em que caiu no colo de Jair Bolsonaro a condição mais importante dessa campanha eleitoral, a condição de ser o candidato antissistema. Isso ocorreu porque não se aproveitou a possibilidade de articular uma frente anti-golpe e porque a campanha de Fernando Haddad, principalmente, focou, em essência, na disputa do passado feliz da era Lula e se esqueceu de apresentar propostas concretas para os dramas que a maior parte da população vive. Isso abriu espaço para que um candidato completamente sistêmico, completamente ligado ao grande poder econômico, às propostas que favorecem esse setor, e ligado também ao fisiologismo e à corrupção do baixo clero do Congresso. Tudo isso fez com que o Jair Bolsonaro pudesse posar para uma maioria da população empobrecida, humilhada, confrontada com problemas gravíssimos de segurança. Essa população acabou sendo levada a ver nele de forma completamente distorcida uma esperança de luta contra o sistema. Tudo isso está no nosso texto. Nós vamos explorar agora uma tênue possibilidade de recuperação no segundo turno, nos 21 dias que faltam para o resultado definitivo dessa eleição. São 21 dias decisivos, porque um grande retrocesso já houve, mas a eventual vitória do Bolsonaro na eleição presidencial sinalizaria um sinal verde para grupos que estão dispostos a promover atos completamente opostos à democracia e aos direitos humanos. Então, continua importante, apesar do retrocesso ocorrido ontem. Derrotaram o Jair Bolsonaro no dia 28 de outubro, daqui a 21 dias exato. A hipótese que a gente queria explorar é a seguinte. Para que Fernando Haddad tire a máscara de Jair Bolsonaro, não basta atacar o ex-capitão. Bolsonaro entrou numa situação em que, de certa maneira, está blindado diante das críticas. É a mesma situação em que Lula se encontrava quando era candidato e sofria ataques por parte dos conservadores. É preciso mais do que atacar Bolsonaro, desafiá-lo, criar situações na televisão, na campanha eleitoral, nos debates, nos comícios que geram matérias jornalísticas, que exponham a sua condição de candidato das elites e que o forcem a tirar a máscara de candidato antissistema. A primeira medida para isso é... Haddad deveria apresentar um conjunto de propostas muito concretas que afetam diretamente as condições de vida da maioria da população e que exijam de seu oponente, de Jair Bolsonaro, um posicionamento claro ou o desmascaramento por não se posicionar. São propostas como a retomada dos aumentos reais do salário mínimo e da Bolsa Família que existiam durante os governos de Lula e que foram anulados depois. Propostas como a garantia de recursos para o SUS diante do fechamento em todo o país de unidades básicas de saúde em consequência da emenda constitucional 95. O fim da entrega do pré-sal brasileiro para as transnacionais. a retomada em aceno aos eleitores ambientalistas da demarcação das terras indígenas quilombolas de critérios sérios para o licenciamento de obras de infraestrutura. a concretização da proposta de Ciro Gomes de rever com esforço e pressão das autoridades federais as dívidas das pessoas das dezenas de milhões de pessoas que se encontram com o nome negativado no SPC impossibilitadas de acesso ao crédito. A retomada dos programas de expansão das universidades um conjunto de medidas em aceno a falsa defesa feita pelo Jair Bolsonaro de medidas de moralização e de fins de privilégio na Câmara dos Deputados no Senado Fernando Haddad deveria defender a revisão completa desses privilégios em especial de alguns como auxílio-moradia subsídio à educação privada e à saúde privada para parlamentares e para juízes que como servidores públicos deveriam defender a saúde pública e a educação pública. A hipótese é que um conjunto de medidas assim dialogaria claramente com as necessidades da maioria da população e obrigaria Jair Bolsonaro a se posicionar. São medidas que contrariam frontalmente o seu programa que além de autoritário é favorável ao afastamento do Estado à redução dos serviços públicos a uma distribuição de riqueza e de renda cada vez mais desigual ao não pagamento de impostos por parte dos mais ricos. Em segundo lugar a nossa hipótese sugere que Fernando Haddad deveria se comprometer com um governo de unidade das forças democráticas um governo que acenasse para garantias de direitos e da democracia que convocasse desde já figuras como Ciro Gomes para executar no Ministério do Planejamento no Ministério do Planejamento reforçado talvez com o BNDES um conjunto de estudos sobre um novo projeto de inserção da economia brasileira no mundo de retomada de um desenvolvimentismo socialmente e ambientalmente responsável um conjunto de ações que convocasse a sociedade brasileira em especial os movimentos sociais os pensadores a universidade a sociedade civil para pensar esse novo projeto de desenvolvimento Fernando Haddad deveria convocar também Guilherme Boulos que teve um papel importante de politização na campanha eleitoral para junto com outros pensadores organizar reflexões sobre as cidades brasileiras sobre como assegurar o direito a elas para todos sobre como cidades sobre como construir cidades sem cercas sobre como enfrentar a ditadura do automóvel e a especulação imobiliária deveria lançar um aceno ao movimento aos vários movimentos ambientalistas convocando gente como Marina da Silva ou outros ambientalistas que estejam dispostos a topar o desafio a se integrar a um governo de defesa da democracia dos direitos humanos dos direitos sociais para executar esse programa deveria se fazer um aceno a setores democráticos que ainda restam no PSDB não em relação a sua promiscuidade com o sistema financeiro mas aceno a figuras como Bresser Pereira que defendem projetos de retomada do desenvolvimento e a figuras como Paulo Sérgio Pinheiro ligadas a promoção da democracia da justiça e dos direitos humanos isso significaria assumir um compromisso claro com um governo que não fosse do PT mas em que o PT na figura do presidente fosse articulador de uma vasta frente de defesa dos direitos da democracia da justiça da não violência isso não teria nada a ver com a proposta de um governo bolivariano mas sim com a proposta semelhante a que defende Jeremy Corbyn na Inglaterra a construção de uma sociedade para os muitos para muitos e não de uma sociedade para poucos essa é a tênue esperança parece que hoje ao se encontrar com Lula Haddad que hoje é o único candidato capaz de enfrentar Bolsonaro teria recebido orientação de ir para a rua de fazer campanha não é disso que se trata é preciso alterar os rumos da campanha fazer sinalizações ao conjunto de forças mais democráticas em especial ao conjunto de movimentos sociais de coletivos que demonstraram nas últimas semanas uma enorme potência política ao se manifestarem pela democracia nas ruas ao organizarem de forma autônoma o movimento ele não Fernando Haddad estará à altura desse desafio de uma virada completa no rumo de uma campanha eleitoral que parece até o momento fúnebre é um esforço que exige enorme coragem enorme empuxo político não está assegurado que ainda que ele seja feito o resultado da eleição se altere o prognóstico principal hoje existente se altere mas é uma tentativa talvez a única tentativa capaz de reverter o resultado da eleição de qualquer maneira ela vertebraria ela articularia um movimento de resistência que pode ser essencial para tempos difíceis que virão tempos de autoritarismo tempos talvez de violência mas tempos que construirão como disse a própria revista Economist um governo neoliberal e ultraconservador fraco sujeito a seus próprios erros sujeito a sua incapacidade tempos difíceis e tempos instáveis se anunciam nos próximos semanas meses e anos no Brasil é preciso que a gente se prepare uma ótima forma de começar aí isso seria uma reversão clara dos rumos da campanha eleitoral a chave para isso está nas mãos do Fernando Haddad vamos acompanhar para ver se ele está à altura desse desafio boa noite e até os próximos comentários